Qual função de fato é a do produtor musical? O que o produtor musical faz? Qual é a sua importância dentro do mercado musical? Olha só galera, as pessoas tendem a confundir as coisas. O produtor musical é o profissional que atua dentro do estúdio. Ele produz a música, ele pega um artista, trabalha com esse artista e tira o melhor da sua mensagem musical, da sua técnica, de tudo que o artista pode dar. Esse é o produtor musical. Uma vez que o trabalho está pronto, uma vez que o produtor fez toda a mixagem, a masterização, todo o seu trabalho de produção dentro do estúdio, ele vai entregar o trabalho para o artista. A partir desse momento, o produtor musical não é responsável pela divulgação, pela publicidade, pela quantidade de pessoas que vão escutar aquele material, que vão consumir aquele produto musical. O produtor musical simplesmente trabalha produzindo a sua música. Ele não é o responsável por tudo que acontece depois. Cada profissional tem a sua função dentro do mercado, não confunda as coisas. O produtor musical é o produtor musical.